Estamos falando agora de ARC-2. Depois que a Terra foi devastada por anos de poluição e guerra nuclear, um grupo de cientistas enviou uma equipe de jovens e também um chimpanzé inteligente para procurar os bolsões sobreviventes de seres humanos a fim de ajudarem a reconstruir a civilização. Além disso, ao conhecer essas pessoas, eles reservam tempo para lhes ensinar lições da vida valiosas ao longo do caminho. Eles habitam o laboratório ARC-2. Eles também tinham uma mochila voadora, que eles usavam em missões de reconhecimento. Uma nota, era que uma mochila assim tinha sido fabricada mesmo naquele tempo, mas que tinha pouquíssima autonomia de voo e o projeto foi abandonado, mas ela foi usada na série. O chimpanzé que interpretou Adam se chamava Muti. A série começava assim, vamos lá. Por milhões de anos a Terra foi fértil e rica, então a poluição e o lixo começaram a cobrar seu preço. A civilização caiu em ruínas. Esse é o mundo do século 25. Restam apenas alguns cientistas, homens que juraram reconstruir o que foi destruído. Esta é a conquista deles. ARC-2 Um depósito móvel de conhecimento científico, operado por uma equipe de jovens altamente treinados. Sua missão, levar a esperança de um novo futuro para a humanidade. Jonah, Ark, Log, Entrada, Número 1 Eu, Jonah, Root, Samuel e Adam estamos totalmente cientes dos perigos que enfrentamos ao nos aventurarmos em áreas desconhecidas. Talvez hostis. Mas estamos determinados a trazer a promessa de uma nova civilização para o nosso povo e para o nosso planeta. Foi um depósito de boa Brinham? 今, em transformação.